Como? Faculdade, entrei na faculdade em 2009. Parceiro, fazer faculdade estando no exército, na tua paraquedista, é inferno. Porque eu fui parar na Bahia, já fui parar em Roraima, já fui parar na Venezuela, já fui parar pra caramba, já fui parar na guiana inglesa, já rodei o Brasil e o mundo. Do nada, quanto mês? Bora, Roraima, 14 dias. Pô, Bahia, 15 dias, é assim. Pra ter uma ideia de como o exército trabalha, eu fui fazer um plano de teste do seguinte... Eu tava na faculdade, ainda na faculdade, não, em 2014, não tava não. Eu tava em casa, me acionaram pro quartel, saiu voado, época de Copa do Mundo. Fui correndo pro quartel, tipo, 9 horas da noite, do nada. É, que eles chamam de, é, como é que chama? Inopinado. Inopinado, aciona todo mundo, plano de acionamento, me acionaram 9 horas da noite, beleza. Corri pro quartel, cheguei 10 e pouco. Peguei meu material, pum, embarcamos, Minas Gerais, do nada, eu tava em casa, quartel, Minas Gerais. Mesmo dia. Mesmo dia, do nada, muito rápido, tipo, chegando em Minas Gerais 3 horas da manhã. Chegamos lá, tropa prestada no terreno, aí veio um general de lá, ó, muito bom. Queria calcular o tempo que a tropa estaria aqui. Chegou o ponto. Em caso de acionamento, se fizesse uma merda no Mineirão, época de Copa do Mundo, queria ver quanto tempo a brigada chegava aqui, ó, estando liberados. Aí pega, volta, pode voltar, pega o avião e volta. Só nesse daí eu saí, perdi umas 12 a 14 horas da minha vida só nisso. Só um treino. Só pra ver o tempo que a tropa respondia. Ganhou o agaísta. Ganhada. Tua obrigação. E no outro dia, expediente normal. Tu vai lá, volta, chega e já fica no quartel pra comprar expediente. Não tem negócio de ir pra casa dormir não, parceiro. É direto, diretão. Então o quartel é assim. Aí eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida mais não, parceiro. Então eu já tava estudando. Imagina fazer faculdade assim. E a grana nem é tão boa também. Não, a remuneração é pouca, é pouca. É pouquíssimo, é pouquíssimo. Nem fala sobre... É pouquíssimo. Eu vejo a molecada, cara, falando pré-miguitá. Tu fez pré-miguitá, tu fez ESA, né? Fiz, fiz ESA. Eu vejo a molecada vibrando na ESA, cara. Eu não entendo. É o que eu falei, é juventude. Porque o que acontece? Já vou chegar na matemática, mas é porque tudo se linca, né? Quando eu entrei pro quartel, eu imaginei o Rambo. Vou pintar a cara, vou pegar uma faca, eu vou entrar no meio do mato, eu vou matar um dinossauro e vou comer ele vivo. As referências também daquela época, né, cara? É o que você assistia, Hollywood, o caralho. Isso, eu falei, você é o Rambo. Aí, matei o dinossauro comigo, vou pegar um helicóptero, vou pilotar ele, vou cair no inimigo e vou matar 30 pessoas. Imagina que ia ser assim. Só que você chega lá e não é assim, parceiro. Tem que fazer faxina, tem que limpar merda, tem que limpar vaso cagado, tem que varrer, tem que fazer cri-cri. Quem é do exército, bota aí no chat, quem já fez cri-cri. Aquele... Papo reto, aquele chão de paralepípeda, ficar atirando o matinho com o dedinho assim, ó. Na mão, não tem nem ferramenta, na mão. Embarra do sol, porque vai vir... Insano o matinho aqui. Porque vai vir um general que não pode ter matinho no paralepípeda. Eu já cheguei ao ponto de ver um colega meu reclamar que numa época de visita de general, que é a autoridade máxima nas Forças Armadas, o cara tem que pegar o estacionamento e separar carro por couro. Bota os vermelhos aqui, os pratas ali, os pretos aqui. Porra, parceiro. Então, o pessoal pensa que vai ser o Rambo. Vai matar dinossauro, vai pilotar helicóptero, tanque de guerra, bazuca, míssil. Não, mentira. Não é assim. Aí dá aquela frustração. Vou sair. Entrei na faculdade em 2009. Mas isso não, isso acontece, isso acontece muito, ô Júlio. É porque a sensação que o cara cria, né? E problema nenhum, não foi erro teu. É o que vendem na televisão. É o que bota na planilha. 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 A lixa, você bota helicóptero, tanque de guerra, por isso que é aquilo. Igual quando o cara entra na polícia. Idem a polícia. Tem uma imagem que é vendida. Polícia civil, idem a polícia penal, entendeu? Vendem a polícia federal. Vendem que o cara vai fazer só operação, lava jato. Mas não é isso. Só, porra, gite, cote, não é isso. É a parte ruim também. Então, assim, quando você cai na real, é foda, né? E uma força é pior que a outra, né? Cada uma na sua esfera. Cada uma na sua esfera com a sua atribuição, com o seu dia a dia. E aí, nesse caso aí, realmente... Parceiro, osso. É uma realidade que conflita pra caralho. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.